Olha só, você sabe falar com em inglês? A palavra com, você provavelmente vai pensar em with, que tá certo. Porém, não é toda frase que você fala em português com a palavra com que necessariamente você vai usar with em inglês. Existem verbos e adjetivos que nós usamos com a palavra com, mas em inglês nem sempre é with. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo as principais situações em que você nunca deve usar a palavra with para falar as frases em inglês. Agora, imagina que você queira falar uma frase assim. Eu sonhei com você ontem à noite. Bom, nessa frase em português eu disse eu sonhei com você. Aí você poderia imaginar que, bom, eu vou traduzindo I dreamed with you last night. Hum, não vai ser assim. Como eu disse, não é em toda frase que quando a gente fala com em inglês você vai traduzir diretamente para with. Normalmente, quando você quer falar com, você vai falar with, mas você tem que prestar atenção que alguns verbos, alguns adjetivos, eles têm uma outra preposição que faz a combinação, que faz a ligação da frase. No caso do verbo sonhar, dream, não é with. Eles falam about. Então, essa frase, para você falar corretamente, você deve dizer I dreamed about you last night. Porque, geralmente, a palavra with significa com quando você está dizendo junto com alguém. Então, se eu fosse dizer, por exemplo, ela sempre sonha com as lembranças da infância. Então, em inglês eu falaria She always dreams about her childhood memories. Agora, olha esse exemplo. Eu quero dizer que eu frequentemente sonho que eu estou voando sobre as nuvens. Então, você vê que nessa frase não tem o com que a gente falaria em português porque a frase é um pouco diferente. Eu sempre sonho que eu estou voando sobre as nuvens. Mas, em inglês você diria I often dream about flying over the clouds. Então, você poderia usar dessa forma ou você poderia dizer também I often dream I am flying over the clouds. Então, você pode usar o dream about mesmo que tenha um verbo depois só que aí você coloca o verbo com ing I dream about flying. Você pode também ouvir dream of Geralmente, eles vão usar dream of quando você está falando que você sonha em ser alguma coisa ou em fazer alguma coisa. Por exemplo, se você quer dizer ele sonha em ser médico Então, a gente diria He dreams of being a doctor He dreams of being a doctor Eu sonho em ter uma carreira de sucesso I dream of having a successful career I dream of having a successful career Agora, na prática, no dia a dia eles acabam misturando isso, tá? Então, você vai ver eles usando about ou of meio misturado. Tem até um exemplo interessante numa música da Madonna que ela fala assim Last night I dreamt of San Pedro Ontem à noite eu sonhei com São Pedro E se você gosta de música eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra você curtir essa música da Madonna Aí você vai ouvir esse exemplo aí Agora, se eu quisesse falar Eu estou preocupado com ela Em português, a gente vai falar que você está preocupado com alguém Em inglês, você vai usar Worried about Tá? Então, com worried eles usam about e não with Então, vai ficar I'm worried about her I'm worried about her She's worried about her upcoming exam She's worried about her upcoming exam Ela está preocupada com a prova que está chegando Eles estavam preocupados com o futuro do negócio They were worried about the future of their business E se você quisesse falar assim Ela é casada com um americano Então, a gente fala que a pessoa está casada com alguém Então, em inglês, eles vão dizer She's married to an American She's married to an American E não married with He's married to his best friend He's married to his best friend Ele é casado com a melhor amiga Agora, olha só Isso vale pra quando você está dizendo Que alguém é casado com uma outra pessoa Então, é na forma de adjetivo Is married to Porque o verbo casar-se com alguém É somente marry Então, se a pessoa vai falar Você quer casar comigo? Então, nesse caso não vai ter nenhuma preposição Will you marry me? Então, marry já é Casar-se com alguém Então, não tem preposição Agora, quando você usa na forma de adjetivo A pessoa é casada com alguém Aí sim, vai ser married to E se eu quisesse falar assim Sua casa é parecida com a minha Então, em inglês eu poderia dizer Your house is similar to mine Então, parecido, similar é similar to Se eu quisesse falar Ela tem uma personalidade parecida com a da mãe Eu poderia dizer She has a similar personality to her mother She has a similar personality to her mother O novo celular é parecido com o antigo Mas ele tem mais funções Então, the new phone is similar to the old one But it has more features Vamos ver se você acerta a próxima Ela ficou animada com a notícia E aí, como é que você falaria isso? Então, a gente vai falar She was excited about the news She was excited about the news Poderia ser She got excited about the news O ponto é que Quando você fica animado com alguma coisa Você vai usar Excited about Ele estava animado com o novo emprego Então, vai ser He was excited about his new job Eles estavam animados com a formatura They were excited about their graduation ceremony Tem mais situações que a gente não deve usar o with em inglês Mas se você está gostando desse vídeo Não esquece de deixar um like aí Mete o dedão no like Isso é muito importante para o canal E se você quer o de paraquedas aqui Não está inscrito no canal ainda Já se inscreve aí Só clicar no botãozinho inscrever-se Clica no sininho também Para você receber as notificações E assim você vai fazer parte aí da nossa comunidade Muita gente deve estar pensando Nossa, mas como é que eu vou ficar lembrando de tudo isso? Na verdade é bem simples Você tem que aprender a expressão Junto com a preposição que faz parte dela Geralmente o aluno aprende Ah, para falar preocupado é worried Ele não se preocupa com o que vem depois Então você tem que aprender que é Worried about Porque você já sabe que Na continuidade da frase Vai ter o about Porque depois não tem como saber Não tem uma regra para isso Em português a gente usa algumas preposições Em inglês às vezes coincide Às vezes não Às vezes tem Às vezes não tem Então é um detalhezinho Fácil de você prestar atenção E que melhora muito o seu nível de inglês Porque geralmente é uma coisa que os alunos erram até em níveis avançados Então sempre aprenda as expressões assim Casado com É married to Preocupado com É worried about Animado com É excited about Então já aprende assim Porque depois você não vai ter nenhuma dificuldade com isso Então vamos lá Olha outra situação Eu quero dizer assim Eu fiquei chocado com as condições em que eles viviam Fiquei chocado com Se você não sabe qual é Você vai chutar no with Mas não é Nesse caso você vai falar I was shocked by the conditions they were living I was shocked by the conditions they were living Então você vai usar Shocked by Nesse caso tem um outro opcional Você pode usar também Shocked at Eles usam as duas preposições I was shocked at the conditions they were living Também estaria certo Eles ficaram chocados com os preços altos no supermercado They were shocked by the high prices at the supermarket Ela ficou chocada com o resultado da reunião She was shocked by the outcome of the meeting She was shocked by the outcome of the meeting O que aconteceu com você? Por que você está mancando? What happened to you? Why are you limping? What happened to you? Que aconteceu com você Então acontecer com alguém é Happened to Why are you limping? Por que você está mancando? Eu sei o que aconteceu com ela I know what happened to her I know what happened to her O que aconteceu com o cachorro? What happened to the dog? What happened to the dog? Eles ficaram surpresos com o resultado They got surprised by the results They got surprised by the results Poderia ser também They got surprised at the results Então pode ser usado surprised by I was surprised at She was surprised by the unexpected visit From her old friend She was surprised by the unexpected visit From her old friend Ela ficou surpresa com a visita inesperada De seu velho amigo Vai, agora é você Eles ficaram surpresos com as mudanças na cidade Como é que você falaria? They got surprised by the changes in the city Agora, olha só Pode acontecer a seguinte situação Às vezes você já vai estar pensando aí Ah, mas eu já vi tal palavra com o if Eu já vi tal palavra com outra preposição Isso pode acontecer porque, às vezes, uma determinada palavra Pode ter uma outra preposição que é usada Para um outro significado E pode acontecer também uma coincidência De aparecer uma preposição logo depois de uma dessas palavras Mas, na verdade, ela não faz parte da palavra Por exemplo, você poderia ouvir They were surprised to hear that Aí você vai falar Ué, mas depois de surprised não era para ser by ou at? Por que que tem o to? Na verdade, aqui o to faz parte do verbo To hear é o verbo ouvir Eles ficaram surpresos em ouvir isso Mas quando você quer falar que a pessoa ficou surpresa com alguma coisa Aí você vai usar surprised by Que é o mais comum Ou surprised at, né? Que acontece também Claro que não dá para falar em um vídeo De todas as possibilidades que existem para cada palavra Mas, se você lembrar de alguma situação diferente aí Que você viu sobre essas palavras Deixa aí nos comentários Porque aí a gente pode preparar vídeos específicos Para falar mais detalhes sobre o uso de uma determinada palavra E também não adianta nada muita teoria sem prática Então deixa aí nos comentários o seu exemplo Usando uma dessas palavras que eu ensinei aqui no vídeo